Encomenda senhor Zorro Meu pai amado, acho que eu exagerei nas comprinhas Zorro do céu Calma aí mãe, tem presente pra todo mundo Aliás, eu comprei algo especial pra você mãe Mas eu vou deixar por último pra fazer um suspense E o que eu comprei pra mim, eu vou dividir com os irmãos E eu vou dividir porque eu tenho coração bondoso Não é porque eu quero não Um pra você, um pra mim Dois pra você, quatro pra mim Três pra você, seis pra mim Quatro pra você, nhoque E tudo isso aqui pra mim Pra que tudo isso de cama? É uma cama pra cada canto da casa mãe Uma pro quarto, uma pro banheiro, uma pra sala Uma pra cozinha E esse colchonete, punhoque, perdeu o barrigão Não vou fazer abdominal, Zorro Agora aqui tá o seu presente mãe Desinfetante pra você manter nosso ambiente O mais limpo possível Adoro pisar no chão limpo E cagar também Ai, não posso falar cagar Ai, falei A de castigo e sem cartão por um mês